Vou te falar um pouco da minha vida Onde eu vivo desde o tempo de menino Como todos nessa vida tem destino Eu tô cumprindo o meu consulto em cidade Lá no meu rancho diferente da cidade E aí minha gente, hoje eu tô aqui no município de Paranatama Vim pegar umas assinaturas Aí eu vim logo cedo E vou mostrar pra vocês aqui a vaquejada do Parque Paraná, galera Ela iniciou hoje, dia 12, dia 12 de abril E vai até domingo, dia 16 Vocês acompanham aí, já vai deixando aí seu comentário Olha galera, parece que já estão correndo já Agora é cedo É menos de 8 horas E já estão correndo À noite tem as festividades Aí eu não lembro quais são as bandas que vai ter, galera Olha galera, é muito difícil eu vir pra vaquejada Tem vaquejada lá no Parque Acauã Aí comer logo cedo A movimentação é pouca por aqui Mas mais tarde vai ter muita gente Vai começar tudo, roquejo, trabalho Eu tô nascendo o Carvalho Eu tô nascendo o Senhor Mas vim a falar porque eu tô pra van aqui Quando que é noite Apreparando pra Viwares, São Parmelas Os anos ruins Encarnicado, lá embaixo, tá vindo de Macint Apreparando o Lillez, no Cagais Lillez, toma as defecas de nova Encarnicado, no Cacalos Guardiando no Caminhado Vamos chegar o reto e o ferro Toma esse chute ali Quem não quer passar no último roquejo Que vai passar Vai passar a semana no último roquejo Oh, é ali, valeu, pai, hein? Agora, vamos dar pra cá, não, filho, 3, 2, 1, retorno, a parte de agora, vamos parar a tênis, vai começar a categoria Asso de Grande Regional, vamos ver, prepara que vai começar, Virola, às 9 horas, que a melhor começa a categoria Amadou, a categoria Asso de Grande, Categoria Marquinhos, Dom e Ferro, e o pequenino Luque Canaco, como foi de grande normal. e para o maranhão E aí E aí e eu vou ficar na mão direita ligar e eu vou ficar ligado esse vídeo que as telas estão preparadas viu e eu tava vendo que tava olhando a casa da segunda 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 o que vai passar para o Brasil a primeira vez a primeira vez a primeira vez . Se quiser, completa logo agora Beleza? Pode mais um, goiadeiro . Olha, e a regia do programa? Hã? Era aqui, o meu time. Passava um garrote mesmo. Ela, rapaz, chega a ficar até dó. Coitadinho. Garrote ali ali. Oxe, ela pensava que era um só, né? Um só. Olha, depois de a Basília, trabalha a java dessa caralho, já cai com a natação. Ele faz a volta da capa da Boa Vinha Cacete, mexendo o Rodrigo. Vai pra paz. Ele já se chama na modinha de Luizão. Apresenta a capa da Boa Vinha Cacete. Último rodízio. Tem que me solta cá. A gente só devido pra Paralelo da Cabo. Segue o tele pra Paralelo. E esses aí que não se apresentaram pra aquele boné que comprou essa caralho. Vai terminar. Começar a categoria. Figa-se a Maduro. Jovem, 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 Menino. Tempa na Torval de Belo e Bovão. Na temporada. Parte Paraná. Para na cama. Estamos ao vivo. Atraveca TG Express. Maquejada. Tem que maquejada. E mais do nosso esporte. Estamos ao vivo. Vamos ao vivo. Vamos ao vivo. Ajudiotacete a liberada. Ajudiotachete a liberada. Tem que levar a tempo a ficar. Do T3 Ranch. De C3 T6 da terapia no Mestinata. Prepara o poste da Calma São Paulo, depois. Ajudiot88 é a jogada. Me deixou que ele vacile. Ajudiot"... Ajudiotacete a pescar. Ajudiotacete a ligada. Ajudiotacete a ligada. Ajudiotacete a ligada. Ajudiotacete a ligada. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL